A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Afonso Monteiro. Amigos ouvintes e internautas, nós hoje vamos iniciar o nosso programa retomando o estudo do capítulo 12, a Gênese Mosaica, a partir do item 9, diz assim Allan Kardec. Moisés, evidentemente, partilhava das crenças mais primitivas sobre a cosmologia. Como os homens, no seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbora da celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia está expressa, sem alegoria nem ambiguidade, nesta passagem, versículos 6 e seguinte, que disse Deus que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. Ver capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, itens 3 a 5, aqui da própria Gênese. Então ele faz essa citação e continua. Uma antiga crença fazia considerar a água como princípio, o elemento gerador primitivo. Moisés também não fala da criação das águas que parecem já existir. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço que a imaginação representava, vagamente ocupado pelas águas e em trevas. Antes da criação da luz, eis aí por que Moisés diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sendo a terra considerada como formada no meio das águas, era preciso isolá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóboda sólida que separava as águas de cima das que estavam sobre a terra. Para compreender certos trechos da Gênese, continua Kardec, Com o progresso da física e da astronomia, semelhante doutrina é insustentável. Entretanto, Moisés atribui essas palavras ao próprio Deus. Ora, uma vez que elas exprimem um fato notoriamente falso, de duas uma, ou Deus se enganou na narrativa que fez da sua obra, ou essa narrativa não é uma revelação divina. A primeira hipótese, não sendo admissível, é forçoso concluir que Moisés exprimiu suas próprias ideias. Então, aqui, amigos ouvintes, Kardec, ele vai estar fazendo umas considerações acerca das informações prestadas por Moisés na obra A Gênese, na Gênese Mosaica. Então, ele faz um questionamento aqui, e aí a gente pode, é importante essa comparação, essa colocação que Kardec está fazendo sobre a obra de Moisés, fazendo essa crítica à Gênese Mosaica, no sentido de que ele está afastando aquilo que não é compatível, não é testado cientificamente, ou melhor, é comprovado cientificamente que aquilo não pode ter ocorrido, para chegar à conclusão que, se realmente essa informação foi prestada, se essa informação consta na Gênese Mosaica, e realmente consta, ela não é uma informação divina, ela não é algo que divina, o que não descaracteriza e nem afasta a credibilidade e a confiança na Gênese Mosaica como num todo. Mas, em específico, nesse tópico, que ele repete aqui, quando ele diz que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. Então, para a gente cristalizar essa ideia aqui, para a gente formar, ter uma visão concreta, é como se ele tivesse construído algo no meio das águas, ou seja, tem água em cima e tem água embaixo, e aí você faz uma construção ali, você construiu, você separa as águas e cria alguma coisa. Então, Kardec, ele vai chegar à conclusão, através dos ensinos científicos, que essa possibilidade, na verdade, não é concreta. Então, ele afasta essa ideia e vai procurar entender por que ela consta ali da Gênese. Então, a gente pode considerar que, se toda a informação é divina, Deus não poderia ter falado isso, não poderia ter enviado essa informação. Então, ele chega à conclusão que isso, na verdade, era uma ideia do próprio Moisés, baseado ali nas suas crenças da época, nas suas ideias, ou até uma própria alegoria, criada pela sua imaginação, mas Kardec vai afastar isso, essa ideia desse firmamento sobre as águas, e vai dizer que isso, na verdade, é um posicionamento de Moisés, isso não pode ser divino, e é a conclusão que a gente realmente chega, o que isso, de alguma maneira, não descaracteriza toda a obra. Mas, para nós, isso é importante, porque Kardec, ele coloca isso como um ponto principal, é o controle universal das informações que você precisa ter, e também você observar essas informações e analisá-las sobre a luz da racionalidade, da lógica e do bom senso. Ou seja, ter uma reflexão racional e lógica sobre isso, e científica também, para que a gente não acredite em tudo aquilo que nos é informado. Do ponto de vista das religiões, isso é importantíssimo. Não é igual a posição, mais ou menos, de São Tomé, que, quando Jesus aparece materializado, ele precisaria, pede uma prova para Jesus de que realmente era ele, ele pede para vir as feridas e querer tocar nas feridas de Jesus, que foram consequências da sua crucificação. Então, ele não acreditou que aquilo fosse Jesus e pediu uma prova sobre aquilo. Nós não vamos ser, assim, tão incrédulos a esse ponto, mas, a partir do momento em que você recebe uma informação, e isso a gente vai utilizar, basicamente, para tudo na nossa vida. Então, é a importância do ensinamento da doutrina espírita. Kardec, quando ele começa a desenvolver o ensino da doutrina espírita, ele utiliza o controle universal e fazia comparações desse controle. Então, como é que funcionava esse controle? Ele catalogava informações de vários pontos, de vários médiuns diferentes, aqui da Terra. Ele tinha contato com esses médiuns. Então, ele recebia aquelas informações, recebia de um lado, recebia de um outro lado, de locais distintos, de médiuns distintos, de pessoas que não tinham possibilidade de se comunicar. E ele comparava para ver que aquelas informações, se elas tinham semelhança, se eram mensagens iguais. Se tivesse diferença, ele descartava. Então, ele ia catalogando aquilo ali, codificando, e ia passando também pelo crivo da razão e do bom senso, vendo se aquilo era compatível. Então, e isso, na verdade, ele construiu a doutrina espírita, na verdade, ele codificou a doutrina espírita, baseado nessa pedagogia. Vamos comparar, vamos ver se isso aqui realmente é factível, se isso é possível, se isso é lógico, e se isso faz sentido. E vamos ver se outros médiuns, de outros pontos, que não têm possibilidade de se comunicarem, se eles também estão dando a mesma informação. Então, a partir daí, ele foi descartando aquilo que não era possível, e foi colhendo todas aquelas informações que ele passava por esse crivo, e também recebia isso de outros pontos, o que certificava que a informação era correta. Então, e muitas vezes a gente recebe as informações, as mensagens, não só das religiões, mas principalmente através de redes sociais, e a gente vai repetindo ali aquelas informações, sem passar pelo crivo da razão, do bom senso, e ter uma confiança em quem está passando aquela informação. Então, Kardec, ele tinha esse cuidado. Ele recebia as informações, ele verificava, primeiro, se aquela informação era uma informação séria, se aquela mensagem era uma mensagem séria, passava por aquele crivo da razão, do bom senso, e verificava também as fontes das informações. E com isso, ele foi construindo uma doutrina sólida. Então, na religião nós também temos muito isso, porque às vezes as pessoas, os líderes religiosos, falam algo para nós, e a gente muitas vezes toma aquilo como verdadeiro, sem fazer esse controle, sem passar isso pela razão do bom senso, da crítica, e é óbvio que a gente tem que fazer isso com cuidado, com educação, para que a gente não se torne também uma pessoa ali, chata nesse ponto, vai duvidar de tudo, vai criticar tudo? Não. Simplesmente é você, inicialmente, não tomar tudo ao pé da letra e acreditar cegamente em tudo. E a fé raciocinada que Kardec nos ensina é justamente nesse sentido. Você tem que passar isso pelo crivo da razão. Mas, amigos ouvintes, nós estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra Gênesis e Mosaica, a partir do capítulo 12, itens 9 e seguintes, da obra A Gênesis, aqui comigo André Monteiro. E Kardec continua aqui no item 11. Moisés está mais perto da verdade, quando disse que Deus formou o homem com o limo da terra. A ciência, com efeito, nos mostra que o corpo do homem é composto de elementos tirados da matéria inorgânica, ou seja, do limo da terra. A mulher, formada de uma costela de Adão, é uma alegoria poeril na aparência, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Ela tem por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, e, por consequência, sua igual perante Deus, não uma criatura à parte, feita para ser dominada e tratada como escrava. Saída da sua própria carne, a imagem da igualdade é muito mais expressiva do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo limo. É dizer ao homem que ela é igual a ele e não sua escrava, que ele deve amá-la como parte de si mesmo. Então, aqui Kardec aproveita para tecer um comentário acerca da criação, do surgimento do corpo do homem e, a partir dessa ideia, dessa concepção, ele vai trazer, ele faz um comentário acerca da igualdade dos direitos entre os homens e as mulheres. A doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, também traz um capítulo específico sobre a igualdade do direito dos homens e das mulheres. É importante essa colocação porque, durante muito tempo ainda hoje, nós temos verificado certos tratamentos preconceituosos, discriminativos, temos ideia de que isso tenha diminuído, mas ainda é público e notório que há um tratamento diferenciado em relação às mulheres e até alguns pontos, muitas vezes, preconceituosos. Então, se naquele tempo, Kardec traz essa distinção é porque isso acontecia. Na época que a gênese mosaica foi constituída, foi apresentada por Moisés, essas diferenciações eram muito mais latentes ainda, até porque o hebreu, ele tinha a mulher realmente como uma submissa, era uma figura submissa, ela não podia frequentar certos locais, ela tinha uma série de condições e de restrições ao exercício da sua liberdade. Mas o ponto principal disso é que, com o tempo, e até há uma passagem em que Jesus, com a mulher samaritana, em que essa mulher, ela sofria dois tipos de preconceitos. O primeiro, por ser mulher, ela já sofria restrições em relação a isso. E o segundo, é para ela ser de Samaria, por ser uma mulher samaritana, e a Samaria era considerada um povo herége, eles sofriam mais preconceitos ainda e, apesar também de ser uma das tribos, eles também sofriam preconceitos do povo hebreu. Então, nesse episódio, nesse evento do poço, em que Jesus vai até o poço para beber água, ele pede para aquela mulher lhe servir a água, ela lhe responde, mas como tu, sendo judeu, me pede água a uma mulher e que sou de Samaria. Então, ela faz essa colocação, porque, você como judeu deveria saber que vocês não têm uma boa relação com os samaritanos, porque os consideram inferiores, nos consideram inferiores, ainda por cima, eu sou mulher. Então, isso era muito, era uma, uma, era uma discriminação muito grande sofrida pelas mulheres. Então, Kardec aproveita esse texto para justamente falar sobre isso, falar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, porque se saíram, se a mulher, ela saiu da costela de Adão, esse é um sentido figurado, que ele está querendo dizer o seguinte, ele é feito da mesma matéria, ele, ela é, é parte disso, ela, na verdade, é constituída igualmente como homem, e então, ela tem os mesmos direitos. Muito mais do que do ponto de vista material, essa afirmação da Gênesis, ela é de profunda sabedoria, no sentido de dizer, os direitos e a mulher, ela é igual, não porque ela fez, não porque ela é, foi constituída da mesma matéria do homem, mas porque todos nós somos filhos do mesmo pai e o pai não distingue homem, mulher, brancos ou negros, africanos ou brasileiros ou americanos, enfim, todos são amados da mesma maneira por Deus e todos devem receber o mesmo tratamento e ter as mesmas condições e as mesmas possibilidades e é isso que é a mensagem que fica. Então, Kardec, ele também vai trabalhar isso em O Livro dos Espíritos, ele faz esse questionamento aos espíritos, aos benfeitores espirituais nas questões 817 seguintes que fica no capítulo da lei de igualdade, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, Kardec, ele faz esse questionamento aos espíritos. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e possuem os mesmos direitos? E os benfeitores respondem com uma outra indagação. Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, eles não só atestam como confirmam com uma outra questão. Se eles têm as mesmas possibilidades, então, ele conferiu ao homem e à mulher os mesmos direitos. E aí, Kardec pergunta logo na questão seguinte. De onde provém a inferioridade moral da mulher em alguns países? E eles colocam os benfeitores. É do domínio injusto e cruel que o homem adotou para com ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força faz o sentido. Então, em alguns países, a mulher ainda hoje é muito submissa, até no sentido daquele homem poder constituir mais de um matrimônio, mais de um casamento. Em alguns países, como por exemplo na Índia, há relatos de que as pessoas estavam até abortando e abandonando quando o sexo da criança já descobriam que era do sexo feminino. Então, ele estava tendo um problema muito grande porque só estavam nascendo os homens, estavam meio que descartando, se esse é o termo mais adequado, os filhos do sexo feminino, porque aquilo era considerado um problema para eles. Lá tem problema de dote, tem uma série de situações ainda nas castas indianas. Então, hoje eles procuram equilibrar mais essa situação porque as mulheres sofrem ainda uma distinção muito grande. Em alguns países, elas têm que andar com o corpo completamente coberto, não podem sequer mostrar o rosto. Então, essa é uma questão que no tempo de Kardec, 1857, que é essa versão do livro dos espíritos, estava muito latente, mas até hoje, isso ainda continua muito forte em alguns países. Então, ele vai dizer que isso, que essa inferioridade atribuída à mulher, isso nada mais é do que um domínio injusto que o homem adotou para com ela. Então, é resultado de uma instituição social, isso não é de Deus, isso não é divino, isso é uma regulação equivocada da sociedade humana. E aí, ele continua na questão 819, com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem. Os benfeitores respondem, para lhe indicar funções especiais. Então, você vê que a mulher, ela possui funções especiais as dos homens. E ele diz, o homem sendo mais forte, a ele cabem os trabalhos rudes, a mulher cabem os trabalhos leves, e a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a passar pelas provas de uma vida cheia de amargor. Então, você vê que determinadas funções são atribuídas ao homem, mas ele diz isso aqui em relação a trabalhos físicos, a trabalhos rudes, a trabalhos manuais. Até porque a inteligência, ela não está associada ao organismo físico. É óbvio que um cérebro, ele precisa ter condições para extravasar a inteligência, a faculdade intelectual daquele espírito. mas é uma faculdade atribuída ao espírito e não ao organismo físico. É óbvio que o espírito, dependendo da prova dele, pode vir com um cérebro limitado na sua inteligência, com alguma limitação, mas isso não é um problema, não é um atributo catalogado ao cérebro físico, e sim, é uma necessidade do espírito, ou seja, a inteligência é um atributo do espírito, independente dele ser homem ou dele ser mulher, ele vai atingir essa capacidade intelectual e moral. E agora, em relação à força física, aí sim, há uma limitação, porque a mulher, ela possui limitações que a levam a desenvolver outras tarefas do ponto de vista da capacidade física. Aos homens, aqueles trabalhos mais rudes, mais fortes, e a mulher outras atividades especiais, e nós podemos citar a principal, que é dar a vida. O homem, ele não tem essa possibilidade, é óbvio que um depende do outro para gerar uma vida, mas quem vai fazer a gestação, quem vai carregar nove meses, via de regra, o bebezinho dentro do seu útero, dentro do seu, no seio do seu útero, é a mulher. Então, essa é uma função especial atribuída a ela, que a ela compete desenvolver esta missão. É óbvio que sempre em conjunto com o pai, mas a gestação, ela é única e exclusiva da mulher. Então, e Kardec, ele vai continuar seguindo aqui, nas questões 817, 821, 822, tratando desse tema da igualdade dos direitos da mulher e dos homens. E seria interessante depois os amigos ouvintes fazerem essa leitura, essa reflexão sobre esse ponto. Então, voltando aqui em Gênesis, nós vamos ter agora o Kardec, ele encerra então, aí no item 10, ele vai falar sobre isso, voltando aqui a esse ponto, que ele fala dessa igualdade já no item 11, ele vai falar dessa igualdade, ele trata inicialmente, falando na questão no item 10, sobre com o progresso da física e da astronomia, que essa teoria do firmamento sobre as águas, ele está equivocado, aí no item 11, ele vai falar sobre essa igualdade dos direitos do homem e da mulher, como uma alegoria, essa questão da formação da costela de Adão, mas que na verdade todos eles têm a mesma, são filhos do mesmo pai e do mesmo criador. Então, amigos ouvintes, nós vamos encerrar, encerrando aqui o estudo de hoje, começaremos na próxima semana a partir do item 12, continuando com essa explicação que Kardec vai fazendo, com essa comparação da gênese mosaica com a própria ciência e nós vamos nos despedindo, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Semana, se Deus quiser. Semana, A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações hoje e sempre. Nós estamos estudando esta obra, estamos na primeira parte, o capítulo é o nono capítulo que o nosso querido codificador Allan Kardec titulou Os Demônios. Agora no item 7, nós vamos falar sobre a abordagem desse tema, desse conceito, Os Demônios, segundo a doutrina católica. E é na continuidade desse contexto em que nós estudamos e vamos pontuando muitas vezes as diferentes abordagens da doutrina espírita e do catolicismo a respeito deste e de outros temas que são próprios do campo da teologia porque esta obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo contém a teologia espírita. Nós continuamos para a nossa alegria contando com a participação carinhosa, generosa do nosso querido irmão e amigo, companheiro aqui na Rádio Rio de Janeiro, André Afonso Monteiro, que é um nome muito bonito de corte lisboeta, não é isso? é elite na verdade de trás os montes o monteiro ele tem uma origem abrindo até um pouquinho aqui o monteiro ele tem uma origem de trás os montes eles na verdade eram os guardadores dos montes eram os homens que viviam nos montes vigiando as redondezas dos vilarejos para evitar possíveis invasões e aí ficou os monteiros os monteiros uma das significadas seria esse é muito bem e você tem aí esse nome André Afonso que é da realeza portuguesa mas vamos em frente eu sei que para nós o mais importante não é ouvinte é a realeza espiritual está lá em o evangelho segundo o espiritismo mas vamos lá os demônios segundo a igreja satanás o chefe ou o rei dos demônios não é segundo a igreja uma personificação alegórica do mal mas uma entidade real praticando exclusivamente o mal enquanto Deus pratica exclusivamente o bem nós já vimos antes essa dicotomia entre o bem e o mal já vimos a incoerência por vício no raciocínio lá na fonte do raciocínio de que é impossível que Deus praticando somente o bem tenha criado uma entidade do mal além disso quando Kardec diz aqui que o satanás que é o chefe dos demônios o rei dos infernos digamos assim o administrador também dos infernos satanás segundo a igreja Kardec assinala isso aqui muito importantemente é uma não é uma personificação alegórica do mal porque quando nós falamos de mal de seres do mal nós falamos em alegorias são representações mentais que nós fazemos mas isso não significa que eles sejam mesmo o mal isso contradiz o que Deus significa nas suas perfeições absolutas pois é mas ele não é uma personalidade alegórica portanto se é uma entidade real do ponto de vista filosófico para a igreja ou para esse conceito vigente nessa época na teologia católica a figura de satanás tem como nós dizemos realidade ontológica quer dizer ele é um ser que existe e existe de si mesmo com suas características e não é uma alegoria portanto ele tem uma existência do ponto de vista filosófico igual a de Deus e aí situa-se toda a absoluta incoerência para isso ele sendo uma entidade real e não uma figuração uma interpretação uma representação do mal como para nós espíritas assim se configura não é isso? quando você diz que ele é um satanás que ele é um lúcifer é só uma representação é porque ele está praticando muito mal mas ele não é na sua própria natureza criado por Deus ele não é uma entidade real do mal senão ele não poderia deixar de sê-lo e nós sabemos evolucionisticamente que os seres que praticam o mal evoluem na sua trajetória para serem afinizados com o bem porque somos filhos de Deus então seguindo aqui tomêmo-lo pois tomêmo-lo na verdade satanás tomêmo-lo satanás pois tal qual nolo representam satanás existe de toda a eternidade como Deus ou ser-lhe a posterior quer dizer então quem criou o satanás ou então se ele é posterior a Deus é porque Deus o criou existindo de toda a eternidade é incriado por que que nós dizemos isso não é André o ser incriado é Deus sim Deus é o único ser eterno porque não teve princípio e não terá fim nós não somos eternos nós somos imortais porque não teremos fim mas tivemos princípio porque somos criados então existindo de toda a eternidade satanás então ele é incriado quer dizer então ninguém criou satanás e por consequência ele é igual a Deus este Deus por sua vez deixará de ser único pois haverá um Deus do mal estas são as linhas de raciocínio de Kardec mas se ele for posterior e se satanás tiver vindo depois de Deus nesse caso passa a ser uma criatura de Deus como tal só praticando o mal por incapaz de fazer o bem e tampouco de arrepender-se que nós sabemos não é André que o arrependimento é uma passagem obrigatória para a criatura se libertar do erro e partir para a sua auto reconstrução Deus então teria criado um ser votado exclusiva e eternamente ao mal não sendo o mal obra de Deus seria contudo de uma das suas criaturas e nem por isso deixava Deus de ser o autor deixando igualmente de ser profundamente bom o mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios muito bem Nenad a gente primeiro tem que entender Kardec ele está fazendo uma uma análise sobre a ótica sobre o ponto de vista da denominação que a igreja dava a esta entidade isso é o primeiro passo e aqui não a gente querendo criar alguma algum algum problema com os nossos amigos e irmãos católicos claro por isso ainda pouco eu disse a época era vigente esse conceito atualmente nós não estudamos a teologia católica mas atualmente a igreja tem feito ao longo dos últimos tempos tem feito grandes avanços teológicos então a gente tem que entender primeiro que eles segundo Kardec eles tem no posicionamento da igreja católica satanás ele é um ser real ele é uma entidade a gente não sabe dizer se é um espírito o que ele é mas ele é um ele existe no universo no mundo uma espécie de deus do mal que acaba sendo concomitante sim então a gente vai começar a entender que na verdade satanás é uma alegoria uma forma alegórica que a igreja teve de denominar algo que ela se intitular que ela intitulava aquilo como se não fosse o bem e nem um anjo criado ou um espírito voltado para a prática do bem então ela personificou essa ideia nós temos um mal existe um mal o mal existe então a gente tem que personificar personificar isso em uma entidade então é a alegoria do satanás instituíram instituíram essa essa entidade e aí se ele é um ser incriado a gente vai chegar a seguinte conclusão ele é eterno também porque nós somos espíritos imortais eterno é Deus exatamente nós não somos nós não somos nós somos imortais e aí a gente já vai começar a chegar à conclusão peraí tem umas barreiras aqui tem umas contradições essa esse ser ele possui características e atributos iguais a Deus então ele se pergunta ele foi criado por Deus mas se ele foi criado há uma outra questão aqui porque Deus não poderia ter criado alguém para o mal dotado exclusivamente ao mal para o mal que vai contradizer todas as suas leis que são voltadas para o bem e ele estaria condenado eternamente ao mal sem ter a possibilidade se todos nós temos porque Deus seria injusto ao ponto de criar uma entidade voltada para o mal não foi Deus que criou então aí já confunde mais ainda a questão então existem duas forças antagônicas e opostas que estão disputando um espaço um termo uma tentando se sobrepor a outra não é concebível isso isso não passa de um raciocínio lógico partindo do princípio da existência de Deus então ele possui atributos ele tem essa eternidade e ele está personificado então ele acaba catalisando tudo aquilo de mal vai para o satanás então a igreja pega tudo aquilo que tinha na sociedade tudo aquilo que vai ferir a moral a ética os bons costumes tudo aquilo que é contrário a essas leis de Deus e ele vai fazer essa personificação na ideia do satanás e isso me leva a uma questão também porque muitas vezes nós fazemos assim uma transferência das nossas responsabilidades sim então por que que essa figura existe por que que ela foi criada por que que eu transfiro a responsabilidade desse mal que está sendo praticado dizendo que é essa entidade que provoca isso que guia que comanda como se tivesse um exército como se tivesse toda uma uma preparação para nos levar ao mal e com isso nos exime da responsabilidade porque foi o outro que fez foi porque o outro quis o outro me influenciou ou me dominou né sim e isso me remete aos nossos amigos obsessores porque muitas vezes a gente faz essa transferência de responsabilidade dizendo que a culpa é do nosso irmão que está nos assediando né satanás é o culpado é eu não tenho responsabilidade nenhuma ele foi mais forte ele me obrigou eu peguei e fui lá e fiz quando na verdade cada um tem o seu livre-arbítrio tem a sua responsabilidade compatível com o seu grau de liberdade e por isso cada um de nós é sim responsável é sim vai ter que responder perante Deus e que está na própria consciência sobre tudo que faz muito bem isso e nós estamos aqui fazendo o Luz na Penumbra pela Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade estudando esta obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo contando hoje com a contribuição generosa do nosso querido André Monteiro muito bem Nádia na sequência então você pode ler essa parte e agora no item 8 é isso exatamente continuando ainda aqui no sub-item que é os demônios segundo a igreja a Nádia já leu o item 7 nós vamos retomar aqui o item 8 Kardec diz o seguinte tal foi por muito tempo a crença nesse sentido hoje dizem Deus que a bondade e santidade por excelência não os havia criado perversos e maus a mão paternal que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições como Lara os magníficos predicados as qualidades eminentíssimas de sua natureza juntaram as liberalidades da sua graça em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos foi seu chefe e o mais belo dos arcanjos eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todos sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus este último favor que deverá ser o complemento de todos os outros constituía o prêmio da sua docilidade mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta revolta sim qual foi o escolho da sua perseverança que verdade desconheceram que ato de adoração de fé recusaram a Deus a igreja e os anais das santas escrituras não lhe dizem positivamente mas certo parece que não aqueceram a mediação do filho de Deus nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo sim então quais são aqui as características que Deus imprime ou imprimiu na sua criação ou na criação divina bem Deus ele vai ele nos criou a sua imagem e semelhança naquele sentido também religioso e figurado isso ele quer dizer que nós somos voltados né Nádia na nossa essência nós somos voltados para o bem fomos criados lá simples e ignorantes mas com aquela com o germem com o germem que vai ser desenvolvido isso e suportando as nossas provas expiações para a gente atingir lá a nossa evolução questão 132 lá em o livro dos espíritos que é o objetivo da reencarnação é você veja que coisa interessante isso é tão bonito essa bondade de Deus quando o Karteck aqui escreve a mão paternal de Deus né que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições isto aqui abre um campo que hoje nós estudamos a ecologia e tantas outras abordagens a criação de vida de Deus a criação dos universos a dinâmica de funcionamento dos universos e da própria intimidade da natureza aqui na terra é porque a mão paternal de Deus teve essa generosidade este amor de imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições por isso a natureza é perfeita sim tem uma passagem no livro Pai Nosso da Meimei sim um capítulo que é interessantíssimo que tem um mestre um senhor conversando com com o seu criado eles estão lá acampados e aí eles estão discutindo a existência de Deus em determinado momento eles como é que você reconhece olha isso é obra de olha a beleza da natureza olha a beleza desse céu estrelado e ele vai enumerando tudo aquilo que ele viu isso foi obra do homem ele não foi só pode ter sido de quem foi é a mão é essa mão aqui essa mão paternal paternal que tem prazer tem alegria em dar imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições e como é que essa mão pode ter se equivocado ou ter feito algo distinto para criar o mal o mal não é isso você vê que num primeiro momento a teoria ela vai dizer que na verdade existia uma força antagônica a ideia principal existia uma força antagônica e num segundo momento eles vão refletindo isso aí não não é bem assim não é bem assim mas foi Deus que criou é exatamente eles vão desenvolvendo as suas teorias mas sem perder ainda aquele aquele o estigma da ideia do mal uma espécie de ideia fixa cristalizada não conseguem sair disso é uma ideia cristalizada que os faz reféns de si mesmos eles são reféns de si mesmos esses teólogos e tal e eles Nádia eles acreditavam eles acreditavam piamente nisso porque há relatos até da própria espiritualidade de espíritos que quando desencarnam que foram padres que foram católicos e não encontraram aquele céu prometido e eles se revoltam contra essa mas peraí toda a minha existência ninguém me contou eles dizem isso à mesa mediúnica não é isso eles nos dizem isso como é que nunca ninguém me contou a verdade porque que mentiram para mim dizendo que eu se eu pagasse eu podia ganhar o céu se eu fizesse isso então é isso então você vê que eles tinham essa ideia fixa e ao desencarnar levam essa ideia fixa também cobram começam a cobrar esse céu prometido porque eles tiveram uma existência toda aqui voltada a essa questão religiosa essa teologia essa ideia porque houve uma espécie de indução psicológica para que as pessoas continuassem acreditando nisso sem pensar sem raciocinar por isso que a nossa fé é raciocinada na doutrina espírita sim eles não raciocinavam na imortalidade aliás até acreditavam na imortalidade da alma mas de uma forma ainda precária entendendo que bastava eles estarem ligados ali então basta eu estar aqui professando essa minha ideia religiosa mas quando a gente estuda a reencarnação ou seja eu não vou resolver isso não cabe essa questão não cabe tem mais ou seja eu preciso para eu adquirir esse céu não vai ser um local geologicamente que eu vou encontrar no mundo espiritual ou aqui na terra mas essa paz de espírito que eu vou construir de acordo com a minha o meu comportamento a minha existência as minhas práticas uma série de coisas ou seja em outras palavras não basta a gente estar na religião não basta a gente frequentar o templo religioso seja católico seja espírita mas a gente tem que colocar em prática essa religiosidade tem que viver isso tem que viver tem que viver trata-se precisamente de vivermos tudo dessa vivência ou seja a religião ela é o ela é uma espécie de farol indica o caminho o caminho é esse mas como viver com religiosidade com religiosidade aí é que está essa questão como é que eu vou viver isso porque eu vou viver a partir das minhas escolhas e eu preciso dominar o meu desejo o Aristóteles um filósofo dois milênios e meio atrás ele já disse que a tarefa da educação é educar o desejo e no nosso processo evolutivo aqui na doutrina espírita nós sabemos que na nossa evolução significa nós dominarmos o desejo de ficar fazendo essas estrapolias que nós fazemos por aqui nos vinculando aos convites inferiores da matéria nos deslumbrando com as aparências quando na verdade nós buscamos devemos buscar as essências das coisas porque aí é que está a realidade superior que está Deus nós estamos encerrando por hoje o nosso programa o nosso estudo de o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo com o nosso querido irmão André Monteiro obrigado André eu que agradeço Nádia e até o próximo programa se Deus quiser muita paz a todos que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa luz na penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora do teu amor Amém.